Música Meu nome é Rodolfo Caniato, eu nasci no Rio de Janeiro no ano de 1929. Tive uma primeira infância nas calçadas vizinhas ao Copacabana Palace. Joguei bolinha de gude na rua de terra ao lado do Copacabana Palace. Daí tive uma infância tipicamente urbana em que ninguém via as estrelas. Copacabana era o lugar onde estavam as embaixadas, onde estava o Copacabana Palace, era um lugar dos mais badalados do Rio de Janeiro e a ninguém ocorria no meio daquelas luzes olhar para o céu. A primeira infância transcorreu tranquila, sem grandes problemas e com as amizades feitas e divertidas pelas coleções de tampinhas de bebidas de cerveja, não existia obviamente a Coca-Cola, mas as tampinhas de cerveja e as bolinhas de gude, que jogávamos na rua de terra ao lado do Copacabana Palace. Mas, a par disso, o convívio em casa foi muito rico, porque meus pais eram de origens diferentes. Meu pai era um paulista, filho de italianos emigrados do Vêneto italiano. Minha mãe era uma suíça que chegou ao Brasil com 15 anos. Por razões diferentes, os dois lados da família vieram chegar ao Brasil e se encontraram. Desse encontro, resultei eu. Assim, quando chegou a idade de ir para a escola, era preciso saber, existia um exame de admissão. Para entrar para o primeiro ano, era preciso ler, escrever e fazer umas continhas, uns números. Senão, tinha que ir para o jardim da infância. No meu caso, foi uma escola alemã que se chamava Deutsche Brasileinische Schule, Escola Teuto Brasileiro, colégio Teuto Brasileiro, que era o mais próximo de nossa casa. Pois bem, e aí fiz o primeiro ano. Só que, quando passei para o primeiro ano, aconteceu uma coisa inesperada, para mim inesperada. Meu pai resolveu mudar radicalmente de vida. Ele era o gerente de um dos maiores hotéis, o grande hotel de 11 andares, ao lado, e que lá está até hoje. Chamava-se Atalaia, a 100 metros do Copacabana Palace. Mas o Brasil vivia em crise, já desde então. O Getúlio queimava café. A economia estava extremamente difícil. Fazer funcionar um hotel, onde não se tinha mão de obra especializada em matéria de eletricidade, de encanadores e coisas assim, era uma luta frequente. Pois bem, nesse ambiente, é que a crise que se abateu sobre a hotelaria, sobre o Brasil de um modo geral, fez com que meu pai tentasse, pensasse, numa mudança radical, em largar a vida urbana e ir para a corrupira. Até hoje, acho, muito poucas pessoas sabem onde é que existe, onde existe esse lugar. Até hoje é um lugar pobre, pequeno, longe, distante, insignificante. Imagine nos anos 30. Mas lá fomos, então. Eu, somente recém passado para o segundo ano, fomos para um sítio longe, muito distante da próxima lâmpada que ficava a muitos quilômetros. Ou a próxima vendinha, a igrejinha ou a escola muito modesta lá do sertão. Claro que naquela escola, apesar de tudo, era uma escola tão pobre, tão pobre, e eu já tinha um início que não valia a pena ir tão longe, era difícil e não valia a pena. Eu, então, tive que, primeiro, me submeter à pressão de minha mãe para fazer ditados e para fazer alguma coisa e não deixar esse moleque virar um caboclo. Só que as dificuldades da vida, tão longe, tão distante de tudo, em pouco tempo acabaram com qualquer prurido de cultivar a educação nesse sentido, na educação escolar. Era preciso acudir os problemas urgentes. Bom, então aí começa uma outra história de grande e diferente aprendizado meu. Menino urbano que tinha visto todas as passagens do Zeppelin, do alto do nosso prédio, que tinha visto navios, que tinha visto aviões, que tinha visto os desfiles dos camisa negra, ou camisa verde, com o sigma dos integralistas, que ouvia falar de histórias do mundo, de gente que frequentava o hotel, que havia ganho uma réplica do Dox Dornier, de amigos dinamarqueses que vinham vender armas ao governo do Brasil. Então, aquele menino urbano, de repente, está imerso no mato, com amigos caboclos, ou filhos de famílias de origem italiana, mas com muito pouca escolaridade. O que aconteceu foi uma interação muito forte, muito grande, e, a meu ver, muito proveitosa. Eu tinha muito o que contar para eles, que nunca tinham ido a nenhuma cidade. Eles queriam ouvir as minhas histórias. E eu queria tanto aprender a fazer arapuca, fazer estilingue, a fazer tantas coisas que eles faziam, e que para mim eram novidade, coisas estranhas. Então, foi uma interação muito forte. Mas, logo, além disso, apareceram as grandes dificuldades de alguém que vive no mato, a necessidade de tirar o sustento. No nosso caso, era da uva, porque meus avós traziam uma tradição de vinhateiros da uva. E já o sítio onde eles tinham estado, já produziam alguma uva. Então, é meu pai faz essa tentativa no sentido de considerar a possibilidade de viver da cultura da uva. Mas isso era muito difícil. Era muito difícil produzir. Os insumos eram longe. A próxima estação era longe. Não existia telefone, não existia luz. Era tudo feito na enxada, no martelo. Bom, esse foi, então, um aprendizado que foi fundamental. Fazer cerca, fincar morões, esticar arames, lidar com os animais, com carroças, com um animal de tração, ou dois, dependendo da carga, pôr as cargas, equilibrar uma carroça. Tudo isso foi um aprendizado de alguns anos que me transformou numa outra pessoa. mas há algumas coisas que eu levaria para o resto da vida. Uma delas é que, como um menino urbano não tinha visto o céu, e, de repente, o deslumbramento inimaginável do sertão sem luz com o céu estrelado. Além disso, os meus tios, quase todos, autodidatas, tocavam violão. Então, havia serestas, o luar do sertão, e essas coisas também foram um ingrediente que ficou indelével na minha vida. Mas, depois de cinco anos, eu estava um caipira, um adolescente agora, mas sem perspectivas. Nesse momento, depois de cinco anos, meus pais resolveram voltar para o Rio. Voltamos para o Rio, mas agora o Rio estava e o Brasil e o mundo estavam muito diferentes. Não havia casa para morar. Com isso, eu fui parar num colégio interno. E eu, que nunca tinha visto um padre de perto, tive que, de repente, dormir com 500 outros adolescentes num grande dormitório, vigiado pelos padres a noite toda. E aprender a rezar 50 vezes por dia. E assistir missa em latim. Porém, esse período de imersão religiosa foi também muito proveitoso porque foi de estudo. Aí eu voltei a estudar. Só que agora eu tinha outra índole. Agora eu estava ávido por conhecimento. Os desafios da vida rural me tinham tornado uma outra pessoa. Querer descobrir, querer fazer, querer entender. foi de grande proveito, aí fiquei três anos e meio interno num colégio de padres. Um aspecto curioso, também participei como ajudante de catequese pelos morros e favelas de Niterói, no Rio de Janeiro, estado do Rio. Bom, só que já adolescente agora, depois de três anos e meio de colégio, não queria mais ficar no colégio e disse meu pai que eu ia sair do colégio e arrumar um emprego. Bom, eu consegui um emprego de office boy numa empresa americana de petróleo e durante seis meses fiz o trabalho de office boy. Voltei a estudar de noite em colégios noturnos para terminar o ginásio e fiz também o colegial. Mas no emprego até que eu conseguisse, até que eu tivesse maioridade, fiquei fazendo um serviço de office boy até conseguir entrar para o laboratório, que era o primeiro laboratório no Brasil para fabricação e controle de qualidade de lubrificantes. Entrei lavando vidros. Alguns anos depois, saí desse laboratório como consultor técnico da empresa. Nesses mesmos anos, na prática de laboratório, eu tinha entrado para o vestibular de matemática e física. Não existia só o curso de física, era muito raro isso. No Brasil, talvez, só existisse na época na USP em São Paulo, se tanto. com isso, eu entrei para a PUC e, embora no curso de matemática, o que me interessava mais era a física. E tive a sorte de ter alguns grandes professores. Aí, fiz até o terceiro ano, quando a empresa me ofereceu o lugar de consultor técnico para vir com alto salário embora para São Paulo, onde começava o surto industrial. vim para São Paulo, me transferi do curso de matemática da PUC do Rio para a USP em São Paulo. Esse momento foi também muito curioso porque, além da qualidade acadêmica da USP em São Paulo, tive a ocasião de conhecer luminárias e composições políticas diametralmente opostas. O meu professor de teoria dos números, Furquim, era da TFP. O Omar Khatunda era membro do Partido Comunista. E, assim, um espectro político na faculdade de filosofia foi, assim, uma espécie de imersão num mundo político que eu não conhecia. Bom, só que aí, de repente, apareceu a ocasião de vir para Campinas porque começavam a aparecer no interior de São Paulo grandes indústrias que usavam produtos da minha empresa. Então, com isso, eu sugeria ao meu chefe que podia ficar em Campinas e ele aceitou a minha sugestão e, com isso, fiquei em Campinas a partir de 1953. Mas ainda não havia concluído o curso e, como não era possível transferência no último ano, eu tive que ficar um pouco marcando o passo. Com isso, me envolvi com uma disciplina que se chamava Mecânica Celeste, dado por um matemático ilustre, Armando Foá, um judeu fugido do fascismo, mas que era principalmente um exímio matemático. e, nessa Mecânica Celeste, aconteceu uma coisa curiosa. O nosso professor enchia o quadro de transformações matemáticas e, com isso, eu trazia a forte impressão do céu estrelado e não conseguia ver o que isso tem a ver com aquilo. Quer dizer, que relação aquela matemática toda tinha com o céu estrelado. Como é que podia acontecer isso? Conversando com o meu professor, pedindo instruções a ele, dizendo que eu gostaria de ver alguma relação. E eu tinha pensado em construir um telescópio. E, nesse momento, ele me disse que ele não podia me ajudar. Bom, eu comecei, então, um verdadeiro périplo por pessoas e instituições que me pudessem ajudar. E construí um telescópio inaugurado na PUC de Campinas. em 1955. Mas eu não me havia formado ainda e o reitor me convidou para que fosse professor de uma nova disciplina que precisava usar o telescópio. Pois bem, eu, então, criei a disciplina e guardo com grande cuidado a portaria de criação da disciplina e de posse ainda muito jovem numa disciplina chamada cosmografia por mim sugerida. e ao mesmo tempo eu assumia a assistência do professor de física que era um octogenário autor de muitos livros mas que era formado em farmácia. Curiosamente, professores de física não eram formados em nenhum curso de física que não existia. Pois bem, esse foi o início então de uma carreira acadêmica com uma experiência pequena mas muito ávido de estudar e de usar o meu telescópio. Pois bem, e assim então aconteceu durante anos, eu exerci e em 1962 veio a notícia de que chegavam em São Paulo os físicos de um novo projeto que era o PSSC. É que o Sputnik havia desencadeado nos Estados Unidos uma verdadeira psicose dos americanos temendo a vanguarda soviética que surpreenderam o mundo com o Sputnik. E havia-se iniciado a corrida espacial e era evidente que os russos estavam na frente. Os americanos então começaram uma forte reação e desenvolveram novos projetos para ensino de física. Chegaram ao Brasil e casualmente eu que andava buscando as coisas descobri e fui fazer o curso com os tais autores americanos. meus colegas de bancada nesse curso dado por Aaron Lemmonick eram o professor Pierre Lucie da PUC do Rio e o professor Antônio Teixeira Júnior da USP de São Paulo que já era autor de livros didáticos. Pois bem, essa experiência foi muito rica e eu saí do curso disposto a aplicar uma porção de coisas e começar a desenvolver esses procedimentos em coisas outras que eu estava estudando. No ano seguinte 1963 esse curso foi organizado na PUC do Rio de Janeiro por esse professor que era da PUC que foi um dos participantes junto comigo do curso com o Lemmonick. agora então na PUC do Rio de Janeiro se desenvolvia pela primeira vez o curso dado por brasileiros para brasileiros todos do ensino superior os participantes também. Então foi mais uma experiência em que eu pude refazer tudo aquilo agora participando do corpo docente. Essa foi uma experiência também importante. Já no ano seguinte no ano seguinte 1964 foi uma oportunidade extremamente importante o desenvolvimento do curso chamado de tópicos avançados. Esse já era um curso também para professores universitários só de tópicos avançados. Eu participei também desse curso com uma bolsa acho que da União Pan-Americana. nesse curso tive um professor de relatividade um professor americano que facilitou para que eu no ano seguinte pudesse fazer um curso nos Estados Unidos. Então em 1965 estava recém descoberto o laser e eu pude nos Estados Unidos num curso chamado Vibrations and Waves Vibrações e Ondas ter contato pela primeira vez com o laser e o seu uso e a medição dos seus comprimentos de onda. Essa foi bom. Eu aí já era professor universitário e já tinha alguma desenvoltura no que estava fazendo. a essa altura tinha sido cancelado o uso do telescópio porque os geógrafos até então estudavam geografia com um enfoque físico mas com o passar dos anos a geografia foi deixando de ser física e passou a ser geografia humana e com isso já não havia lugar para estudar astronomia especialmente com exigências um pouco maiores para professores de geografia foi o fim da cosmografia depois de vários anos de muito bem sem a cadeira de cosmografia eu me dedicava mais à física e com isso passei a ser convidado a dar em âmbito nacional os tais cursos PSSC que eu havia feito com os autores e que depois havia participado de um corpo docente de um primeiro corpo docente nacional no Rio de Janeiro agora em São Paulo na cidade universitária através de uma instituição chamada FUMBEC essa instituição patrocinou o curso e eu pude dar em vários pontos de São Paulo do estado de São Paulo versões parciais do tal curso PSSC bem isso foi aumentou muito a minha a minha experiência e o meu convite para o meu recebendo convites para muitas palestras em muitos lugares bem com a experiência amelhada nesses projetos estrangeiros e com a coordenação do treinamento de professores na FUMBEC SESISP que eram duas instituições geminadas que ficavam na cidade universitária do estado de São Paulo eu entrei em contato com a coordenação do curso de física da UNESP de Rio Claro que ainda se chamava Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Rio Claro que passaria a UNESP e eles me convidaram para que desse aí que assumisse uma das disciplinas de física esse foi um período muito fértil de muitas experiências e em que apareceu uma nova versão uma nova versão uma nova abordagem do ensino de física originada na Universidade de Harvard nos Estados Unidos era um outro enfoque inteiramente diferente em vez de uma abordagem estritamente científica agora a física era abordada de uma forma humanista principalmente do lado da história começando pela revolução industrial veio nessa ocasião ao Brasil em 1970 o professor Fletcher Watson do observatório de Harvard para preparar para preparar a execução do curso Harvard no Brasil e como eu estava coordenando essas ações na FUMBEC em São Paulo na cidade universitária fui convidado a seguir e a ajudar os preparativos para a instalação do curso Projeto Harvard chamava-se HPP Harvard Project Physics nesse momento me ocorreu que não valia mais a pena investir tanto em projetos interessantes mas inviáveis para o Brasil foi nesse momento que me ocorreu desenvolver a minha própria abordagem do ensino de Física como estava em contato com o professor Teixeira e através dele com o professor Goldenberg da Física num contato com o professor Goldenberg ele disse por que você não começa então isso e eu comecei imediatamente ganhei até uma bolsa da FAPESP e comecei a redigir isso e logo os primeiros textos pude desenvolver pude reproduzir ou melhor editar graças ao Instituto de Física da USP de São Paulo e claro por causa do beneplácito do professor Goldenberg aí é que começa a história do meu projeto e da minha tese eu comecei então a elaborar os capítulos desse livro que seria o céu e que seria acompanhado das investigações sobre o método a ser abordado e o que as pessoas trazem antecipadamente bom quando já estava terminando o curso a última edição do último capítulo do projeto Harvard um dos professores participantes me convidou você não quer vir dar esse curso no Recife digo olha estou acabando os primeiros capítulos ele disse pois venha lá e fui foi a primeira experiência do projeto brasileiro para ensino de física com novo material original com novos textos originais e com uma nova abordagem metodológica usando cinco verbos fundamentais de ler de discutir o texto de fazer com as mãos a atividade de acrescentar alguma coisa e de aprender a trabalhar em grupo dividindo espaços e material essa é essa é esse é digamos o traço fundamental daquilo que vai ser abordado na tese a tese começa com a avaliação do que que os alunos traziam dos vestibulares e logo aparece o grande desastre do ensino também de física logo as amostras mesmo nos grandes centros como Campinas de alunos de escolas de elite como eles não haviam entendido quase nada tão pouco quase nada é daí que sai um dito meu que foi objeto de crítica e de elogios por outro lado de que grande parte dos nossos cursos se assemelha a cursos de natação por correspondência em que a gente aprende a falar das coisas mas não tem coragem de entrar na água e nem tem nada a fazer lá agora eu tinha uma coisa concreta a mostrar em matéria de abordagem de material todo original de baixo custo de fácil obtenção e que era possível em condições as mais pobres mas nesses momentos sim nesse momento senti que o problema do Brasil não estava tão disposto a fazer coisas humildes o Brasil mesmo com as dificuldades que enfrentava fazia questões de coisas complicadas coisas caras e não se entusiasmava com coisas simples mesmo assim o meu projeto se multiplicou primeiro através de alunos da Unesp e depois quando passei para a Unicamp a partir daí então e há coisas que eu estou omitindo que era a feitura sob encomenda de material para o MEC os filmes para o MEC os audiovisuais uma dúzia de livretes com diferentes assuntos tudo isso eu fiz a partir dessa nova experiência com isso o meu o meu digamos prestígio cresceu muito e eu fiquei muito conhecido porque tomei parte em muita coisa em diferentes ângulos depois quando já estava no terceiro ano da de minha atuação no curso de física da Unesp de Rio Claro recebi um recado tem um recado para você se apresentar imediatamente na Unicamp mas eu não conhecia nada nem ninguém da Unicamp o que me ocorreu foi ir procurar o Instituto de Física da Unicamp e lá encontrei o professor Cerqueira Leite mas ele me disse não, eu não chamei você não foi daqui ele disse vai ver que foi o Padre Montezuma e quem é Padre Montezuma? é o diretor da Faculdade de Educação da Unicamp e lá fui e assim fui imediatamente admitido mas fiz algumas condições curiosamente pude fazer algumas condições a primeira é que o salário fosse o máximo o máximo da Unicamp naquele momento o segundo é que eu pudesse continuar até o fim a turma de alunos da Unesp que estava fazendo comigo e que pudesse concluir a minha tese de doutorado claro que todas as condições foram aceitas e imediatamente comecei começa aí um novo período muito fértil da minha atividade a Unicamp foi extremamente importante as condições que eu tinha na Unesp eram de uma pobreza franciscana agora eu vinha numa universidade onde há pessoas há oficinas há recursos há muitos alunos esperando para fazer a licenciatura em física então logo a primeira turma foi de muitos alunos que estavam acumulados porque só agora ia começar a licenciatura então tive pela primeira vez ocasião de ter muitos alunos recém saídos do curso de física e que vinham fazer comigo uma atividade ligada a ensino de física logo me foi oferecida a possibilidade de ter dois assistentes entre esses meus alunos escolhi dois alunos que se tornaram meus assistentes e me ajudaram muito Antônio Amaral era um recém saído e outro foi a jovem Sônia Crapas até então não era casada era só Sônia Crapas pois bem agora eu podia produzir com muito mais tranquilidade mais eficiência e desenvolver o projeto que eu já havia começado na Unesp que era de fotografias estroboscópicas para estudo dos movimentos eu já havia desenvolvido em Rio Claro com um pequeno grupo tanto o aparelho para a estroboscopia como as primeiras fotografias mas agora na Unicamp se apresentavam muito melhores condições pude montar um estúdio tinha dois assistentes que me ajudavam e tinha a possibilidade de ter um trabalho técnico de apoio foi nesse momento que eu criei que eu pude fazer montar o relógio que recebeu o nome de Caniato Lujan porque eu fiz questão de o técnico que me ajudou a montar a coisa tivesse o nome também então montamos e esse relógio aparece em grande número de fotografias possibilitando a imagem de centésimos de segundos então agora era possível fazer fotografias de movimentos de muitos tipos com escalas de espaço e de tempo e assim estudá-los na sua cinemática na sua dinâmica não só em fórmulas mas agora era possível ver um movimento e estudá-lo do ponto de vista da escala de tempo e da escala de espaço isso teve também uma repercussão muito grande mas eu já tinha o convite para dar esse primeiro curso para um grupo de não me lembro se 15 ou 20 professores de toda a América Central que iam se reunir em Honduras num curso promovido pelo Centro Latino-Americano de Física o diretor me convidou e disse olha você defende a tese na volta mas vai dar esse curso em Honduras para 20 professores de todos os países da região então em em janeiro de 74 eu fui com os meus livros agora os dois volumes para serem testados com fora do Brasil em abordagem material método e avaliação o que aconteceu foi que depois de uma semana de começar o curso os professores diretores da Universidade Nacional Autônoma de Honduras se juntaram e foram à Embaixada Brasileira pedir já que se repetisse o curso para professores só de Honduras e foram à Embaixada e a Embaixada então promoveu e agora então no ano seguinte eu podia planejar com papel timbrado do Itamaraty um curso brasileiro com todas as despesas todas as honras de Estado os assistentes tudo pago e com uma edição feita especialmente para esses participantes então a a saída para o exterior já tivera quando eu disse ao meu diretor que ia dar o curso ele levou essa ideia que ia dar o curso em Honduras o reitor se prontificou e disse faço questão de uma edição especial que você vai levar de presente para os participantes foi feita uma edição especial e foram mandados de avião os livros do caniato para o curso em Honduras mas já estava preparado já estava logo depois de iniciado primeiro fui sozinho quando eles pediram o curso eu digo olha bom para um curso maior preciso levar assistentes e assim se fez então a a partir daí a partir desse primeiro grupo de professores multiplicaram-se os pedidos para cada um que se promover o curso no seu país tanto gostaram que se prontificaram por conta de nenhum patrocínio mais mas promoveram nos seus países para que eu fosse repetir e assim começou um périplo de minhas viagens pelos países da América Latina mostrando esse produto que saía agora da Unicamp pois bem acontece que os cursos da América Latina se multiplicaram isso parece que começou a produzir um certo incômodo em pessoas da da roda da faculdade isso as coisas aconteceram dentro da faculdade de educação era a primeira vez que eu estava como docente dentro de uma faculdade de educação eu havia atuado muitas vezes mas não existiam nas instituições em que eu estive faculdades de educação era portanto a primeira vez em que eu atuava dentro de uma instituição assim bom acontece que o diretor que me havia convidado que se chamava padre Montezuma foi extremamente pródigo em elogios diz que já conhecia o meu trabalho e aceitou todas as condições navegávamos em águas azuis com vento de popa mas esse diretor que era um padre e se dizia ainda padre embora já não usasse batina várias vezes me abordou para dizer que ele tinha faculdades de ver dentro das pessoas e que com um relógio de pendurado com umas coisas assim ele sabia o que as pessoas pensavam eu achei um pouco estranho tomei isso não digo na brincadeira mas tomei isso de leve mas essas coisas aumentaram essa insistência e outros problemas que eu não vou abordar de alguém que começa a insistir que é capaz por causa das suas paranormalidades ver dentro das pessoas me parecia uma coisa um pouco estranha isso pois é isso se tornou se fez muitas vezes eu fui aos poucos achando ou sentindo contrariedade com isso mas isso não era problema nunca esse problema transbordou acontece o seguinte esse professor havia trazido para a faculdade de filosofia para a faculdade de educação várias pessoas da sua confiança de outros tempos todo o corpo docente ou melhor ninguém naquele corpo docente tinha qualquer curso através da graduação então logo que se multiplicaram as aulas de graduação em educação começou a ficar muito evidente que o corpo docente da educação não tinha titularidade e tinha que urgentemente fazer cursos para obter algum crédito de pós-graduação com isso então apareceu por vários lados a pressão do próprio diretor para que esses professores da faculdade de educação tratassem de fazer cursos de pós-graduação e assim esse grande número de esse grupo de professores que dava todas as disciplinas relacionadas à pedagogia passou a frequentar freneticamente cursos em São Paulo com isso começaram a faltar as aulas de pedagogia para alunos das diferentes áreas que buscavam a licenciatura bom e o diretor diante disso me pediu que dec cobrisse faltas das aulas de pedagogia e eu disse olha isso eu não posso fazer eu não vou me apresentar na Unicamp diante de alunos para dar aula de pedagogia que eu não sou eu estou interessado em aprender pedagogia não vou me apresentar na frente de alunos como professor de pedagogia a menos que quisessem que eu dê a coisa da minha área mas isso não é o que possível bom surgiu uma primeira contrariedade muito importante isso isso tornou já o ambiente um pouco quase hostil mas numa das minhas saídas ao voltar para a Unicamp uma minha assistente vem chorando pela rua em frente ao básico dizendo acabo de ser expulsa aos berros porque eu me recusei a dar aula de pedagogia ela era recém formada em física minha aluna e diante da minha resistência ou da minha negativa em assumir aulas de pedagogia ele pressionou essa minha jovem assistente a que fizesse se eu tinha recusado muito mais razões tinha ela para não aceitar e ela não aceitou diante disso ele a expulsou aos brados prafonha-se pra fora não apareça mais aqui e eu venho venho chegando e encontro essa jovem física minha assistente aos prantos indo embora e dizendo que não vai voltar mais aqui isso claro me produziu um efeito de inconformação com isso fiquei inconformado e subi e claro e tive uma discussão uma altercação agora muito feroz e disso ele me disse isso vai te custar um emprego e custou o emprego só que isso não se consumou logo porque quando o pessoal da física soube isso casualmente tinha acabava de chegar do exterior em particular ele nesse momento vinha da União Soviética o professor Porto e que tinha ouvido eu não sei aonde mas tinha ouvido referências ao meu trabalho disse não não pode ser não o caniato vamos botar para fora o caniato e ele disse não não faz não pode e ele não conseguiu ele tentou e não conseguiu diante disso você vem para o Instituto de Física e eu passei a dar algumas assumir algumas aulas no Instituto de Física tanto na instrumentação para o ensino que ainda ficava na física como aulas de laboratório aulas de um modo geral para turmas de física bom isso durou meses até que fui realmente eliminado quer dizer o professor Porto com a sua tentativa não conseguiu salvar ainda o professor diretor da matemática que havia sido meu colega também na PUC o professor o Biratã da Ambrósio e que nós tínhamos muitos alunos em comum e meus alunos foram os primeiros a ajudar a fazer os primeiros vestibulares da Unicamp se não vem aqui dar curso aqui no meu curso de pós-graduação e eu passei a dar curso um curso aulas dentro de um curso de pós-graduação para professores da América Latina num curso criado pelo professor da Ambrósio mas ainda assim um dia fui chamado então à reitoria e o reitor me disse o senhor vai ser eliminado porque eu não posso admitir que o diretor meu seja desacatado e assim eu fui eliminado da Unicamp esse é o ponto momento final apesar de dolorosa então a saída da Unicamp foi digamos para mim diminuída pela satisfação de ser imediatamente convidado especialmente por professores conhecidos e que conheciam o meu trabalho na USP então fui lá para ficar dois anos como professor visitante muitos anos depois já longe da Unicamp um amigo meu que era meu amigo e que tinha sido da banca do meu doutorado inconformado com o que tinha acontecido disse olha eu vou levantar esse problema outra vez e provocou que a faculdade de educação voltasse a tratar do assunto para reparar uma injustiça feita esse professor foi o Rubem Alves Rubem Alves que além de tudo era muito amigo pessoal frequentávamos as casas de famílias nossas levantou o problema e o problema foi novamente examinado dentro da faculdade de educação então eu fui convidado a vir aí e a me manifestar porque a faculdade de educação estava disposta a rever o que havia acontecido só que aí por uma série de razões então eu digamos que eu fui mitigada a minha necessidade de uma satisfação institucional portanto não tenho nenhuma razão para guardar qualquer vestígio de rancor ou de ressentimento contra a instituição não é agora naquele momento já não me interessava mais por muitas outras razões eu já havia me empenhado num projeto que me apaixonava que era o projeto do Joãozinho da Maré que a essa altura já estava uma história que já tinha sido publicada em grande número de revistas jornais e que era já mais conhecida até do que eu e achei que não valia a pena portanto quero dizer a instituição Unicamp que volto a Unicamp com saudades dos momentos bons dos momentos altamente produtivos das pessoas que trabalharam comigo aqui dos alunos do técnico que foi sempre de boa vontade e que enfim grande parte do trabalho pôde ter o êxito que teve porque porque tive o apoio da Unicamp portanto não guardo qualquer ressentimento da instituição além disso o sentimento digamos de simpatia com a Unicamp se programou se ou melhor se perpetuou ou se prolongou porque quando eu já estava terminando o meu tempo de professor visitante na USP e eu não iria tentar prolongar isso para não criar problemas para os meus amigos que facilitaram isso nem poderia nem queria fui procurado por meus ex-alunos da Unicamp que tinham se tornado professores em muitas universidades um deles disse olha professor eles estão me convidando para ser professor numa universidade do Rio e eu até aceitei o convite e vou voltar lá para assumir e queria que o senhor fosse comigo o senhor vai comigo? digo vou me levou e ele diz olha como lá está faltando gente se o senhor quiser o senhor vai ser chefe do departamento digo olha eu vou com você lá mas não quero ser chefe do departamento nem mais ser professor do departamento pelo seguinte porque para ser professor nessa universidade federal no Rio eu teria é uma são várias universidades federais lá eu teria que mudar para o Rio para assumir aulas e coisas eu não vou mudar a essa altura para o Rio de Janeiro ele diz mas venha comigo vamos fazer quero que o senhor vá comigo lá fazer uma visita fui com ele me mostrou a universidade me apresentou aos professores e queria que eu insistisse ele insistia em que eu ficasse e aceitasse um cargo digo aí não posso isso não posso porque para aceitar o cargo eu tenho que dar aula e agora dar aula eu tenho que mudar porque eu não vou e mesmo porque eu estou disse para ele desenvolvendo um outro projeto agora que me apaixona que é o do Joãozinho da Maré é para crianças e isso eu não acho que teria lugar lá ele diz olha eu acho que aqui no departamento de física não tem possibilidade disso mas vou levar o senhor para uma professora que é decana de graduação vou levar o senhor lá e me levou a presença dessa professora essa professora me disse me conte rapidamente o que que é o que que o senhor propõe e eu contei ela disse professor o senhor quer terminar amanhã quer começar amanhã diga o que o senhor precisa para começar isso amanhã aqui eu digo olha eu preciso não posso vir todo dia porque moro em Campinas posso vir cada duas semanas professor venha imediatamente e começou aí um trabalho que me apaixonou e que deu grandes frutos e que durou muitos anos até que outras forças se levantassem enciumadas como um físico está se metendo em educação não pode uma campanha terrível terrível de insidiosa muito ruim não é e uma cobrança política que antigamente se cobrava se o sujeito era subversivo agora era o contrário precisava que ele fizesse uma profissão de fé não formalmente mas o que que você você está ligado a que a quem ao que a que instituição a que partido não isso não me submeto e depois de tantos anos aí lá fiquei até me aposentar e ainda continuei viagens pela América Latina letive lá colegas professores que foram meus alunos aqui foram meus amigos e colaboradores lá e portanto levei junto o nome da Unicamp as lembranças e pessoas que foram comigo e que foram que eram da Unicamp também que tinham sido da Unicamp portanto não guardo nenhuma forma de ressentimento aliás de nada a essa altura da vida já não cabem ressentimentos mas aproveitar a experiência onde for possível não é de forma cordial de forma a valorizar a vida a relação das pessoas a beleza da vida e não e nem sequer a cor de uma bandeira política individual ainda mais dependendo de que cor não quero isso tem tanto esse Brasil precisa de tanto e a gente tem tanto que poderia ajudar mas é tão difícil você não consegue pegar o fio da meada para ajudar não consegue entrar no sistema por causa disso dessas exigências digamos em profissão de fé no partido não faço isso muito bem como considerações finais eu queria dizer então que para mim é cheia de emoção esta volta aqui por muitas razões pelos momentos de angústia mas também por esses momentos de angústia foram redimidos por muitas coisas pelos amigos pelos alunos pelas pessoas que encontro e também por este por esta particular ocasião que estou tendo aqui graças a essa equipe de gravar essas palavras e de dizer que foi um grande momento trabalhar na Unicamp que eu lamento que naquele momento tenham prevalecido outras coisas forças forças nada nada construtivas nada relacionadas à educação mas umas umas coisas de frequência tão ruim e que esse momento me faz realmente pensar no que nós vivemos no Brasil essas experiências que eu vivi sofrendo a pressão e o combate quase a eliminação de forças de sentidos contrários primeiro era uma extrema direita depois uma extrema esquerda quando as pessoas não se lembram de que em vez disso precisamos em vez de tanta esquerda e tanta direita para a frente é que precisamos ir e com tanta experiência acumulada com tanta experiência acumulada essa radicalização produz efeitos tão ruins e inibe tanto coisas boas fáceis possíveis viáveis belas construtivas que poderiam ser colocadas imediatamente eu tenho tido algumas satisfações porque a história do Joãozinho do Joãozinho da Maré que se transformou numa peça de teatro encenada em muitos lugares onde eu nem imaginava reflete a minha visão sobre o desastre que é em geral com rosas exceções mas que é em geral o processo de educação de ensino no Brasil é um desastre a história do Joãozinho que se repete e que infelizmente 30 anos depois continua tão atual para mim a tristeza continua tão atual mostrando que o que se faz nas escolas de um modo geral é muito ruim e que estamos cheios de experiências que poderiam ajudar que não pretendem ser a salvação mas que são uma coisa viável bonita, eficiente fácil, barata sem busca sem exigir grandes tecnologias eu sou a favor de todas as tecnologias só que há muita coisa que não depende da tecnologia depende da qualidade das pessoas do que elas fazem do seu propósito do que são capazes de fazer há tanto a ser feito e há tanto possível tanto disponível mas que a radicalização política inibe ou destrói e eu vi isso de perto dos dois lados dos dois lados é uma lástima isso mas quero dizer como palavra final que é um grande momento para mim estar aqui a minha satisfação o meu agradecimento a minha gratidão por essa oportunidade de dizer tantas coisas talvez nem todas muito belas e muito muito interessantes mas que são a expressão da verdade de uma vida que viveu momentos importantes de todos os sinais positivos e negativos aqui nessa instituição muito grato à equipe muito grato à instituição muito obrigado Unicamp espero que ainda viva o suficiente para outros contatos com essa grande instituição Música Música Legenda Adriana Zanotto